Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, eu estou aqui na festa do Biel, o amiguinho do meu irmão E hoje é, eu estou comendo assim rapidinho porque ela sei que está chegando a minha vez Que eu vou na tirolesa A Anny está indo primeiro Depois eu vou ir Aí eu peço pra ela se ela pode gravar pra mim Eu sei que eu estou com muito medo Vamos falar mais de espada muito aqui Vou mostrar como é que é, gente, pra vocês, Anny Calma aí Eu vou te mostrar como é, gente, pra você Agora chegou a minha vez A Ana está indo ali Deixa eu dar o zoom Ela está com medo Ela vai descer a tirolesa Aí ela está com medo E gente, ela vai descer o percurso todo Eu não pude descer o percurso todo Porque eu estou descalça Só descer a tirolesa Então, bora lá Vai Ana Vai Ana Tem milhares de fãs Estão torcendo para você Querida Vai poderosa Gente, o tio está ajudando ela A Ana está dizendo Eu vou morrer Está repreendido Deixa eu ir lá para o outro lado Deixa eu ir Gente, ela está debaixo aqui. Gente, ela está debaixo aqui. Gente, ela está debaixo aqui. Gente, ela está debaixo do rango de medo. E eu também aqui estou tremendo. Não sei porquê, mas eu estou tremendo. A câmera está até tremendo. Gente, ela disse que se o óculos dela sair, o moço vai ter que pagar. Gente, olha aqui o salão. Gente, ela está debaixo aqui. Gente, eu acho que a Ana vai ver esse percurso aqui. E depois vai descer a tirolesa. Olha o contrário. Gente, eu acho que a Ana vai descer a tirolesa primeiro. Olha, olha ali. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Esse filetinho aqui, olha. É a tirolesa. Ela vai até ali. Vai até ali. Olha, ela vai descer a tirolesa. E depois vai descer a tirolesa e acabar o percurso, porque acho que ela está se borrando de medo. Olha aí, gente. Ela descer a tirolesa. Não, quer dizer, descer o negócio... Vai descer agora. Vai, gente. Vai, Ana. Vai. Gente, olha, ela disse que eu não quero de novo. Enfim, né? É a vida. É a vida. E agora todo mundo comigo. Parabéns pra você.